Esta é a Transmundial, transmitindo via satélite diretamente de São Paulo, Brasil. Conosco, FM oitenta e sete vírgula nove, Rádio Vila Nova, Tonantins, Amazonas. Rádio Cidade Esperança, FM cento e seis vírgula nove megahertz, Imperatriz Maranhão. FM Esperança, cem vírgula nove, São Luís, Maranhão. FM cento e dois vírgula sete, Rádio Ceara, Nova Russas, Ceará. FM noventa e dois vírgula cinco, Nordeste Evangelica, Natal, Rio Grande do Norte. FM oitenta e nove vírgula cinco, Rádio Paz FM, Goiânia, Goiás. FM oitenta e sete vírgula nove, Rádio Novo Lar, Alfenas, Minas Gerais. FM noventa e cinco vírgula nove, Rádio Clube de Nepomuceno, Nepomuceno, Minas Gerais. FM noventa e um vírgula cinco, Rádio Boas Novas, Porto Velho, Rondônia. Rádio noventa e dois FM, São Luís Maranhão. FM cento e um vírgula cinco, Transmundial, Corumbá, Mato Grosso do Sul. FM noventa vírgula cinco, Rádio Musa FM, Santo Augusto, Rio Grande do Sul. FM cento e cinco vírgula nove, Rádio Cidade Alumínio, São Paulo. AM mil quinhentos e quarenta, Nova Difusora, Osasco, São Paulo. FM oitenta e nove vírgula nove, Rádio Paz, Palmas Tocantins. FM noventa e oito vírgula três, Rádio Vida, Fortaleza, Ceará. FM noventa vírgula um, Rádio Agudo, Agudo, Rio Grande do Sul. Ouça também pela internet, transmundial.org.br ou baixe o nosso aplicativo para tablets e smartphones. Transmundial, para todo mundo ouvir.